Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de There are Billions no modo campanha, então vou continuar de onde a gente parou no último episódio e eu não sei exatamente como eu terminei o último episódio, porque eu tive que tentar de novo a parte final da missão da planície e eu ainda não editei, então não sei como é que vai ficar pra vocês, mas... No caso, eu não tenha colocado naquele vídeo, eu provavelmente vou colocar nesse, a gente venceu as planícies no bico do corvo, praticamente morrendo, eu consegui 4 colonos extras, 1.204 colonos no último dia antes de perder a missão. Enfim, depois disso, as planícies abriram 3 missões novas, com uma horda no meio, eu acho que vale a pena a gente pegar a missão do herói aqui primeiro, porque ela pode dar 400 pontos de tecnologia e isso vai ajudar bastante a gente. É... A multidão de 6.750 infectados. A última multidão que eu fiz, eu acho que tinha 4.000 e foi aqui em cima, né? Ou foi aqui embaixo, agora eu não lembro. As duas que eram mais fortes, era essa e a do desfiladeiro. Se eu, não estou enganado. Mas, pelos testes que eu tinha feito da última vez, eu só conseguia matar 4.000 zumbis daquele. Então, essa multidão com 6.000, não sei. Se bem que agora a gente tem muito mais pontos de império, né? Eu vou na fundição primeiro, porque a gente consegue mais 190 pontos e vai ajudar, né? Então, vamos ver. A avaliar pelas colunas de fumo a sair do seu interior, esta antiga fundição está ainda operacional. O mais provável é que os infectados tenham devastado o lugar de surpresa. Devido ao insuportável calor, os nossos exploradores não foram ainda capazes de entrar mais para dentro deste local. A refrigeração da água deixou de funcionar já há muito tempo, e o metal fundido continua a escoar dos alto fornos. Você poderá encontrar, sem dúvida, alguma tecnologia que lhe será muito útil para aumentar o seu conhecimento de forjamento de metal. Tá, a gente tem que pegar o artefato. O herói tem que escapar vivo. 190 pontos de império e 400 de tecnologia. Eu não sei como é que o jogo acha que... Se os exploradores não conseguiram entrar lá por causa do calor... Por que o herói vai conseguir? Não sei, não faço ideia. Mas vai conseguir, né? Bom, a gente tem mais um level para colocar na Caliope antes da gente ir para essa missão. Ruído de ataque, menos 40%. Velocidade mais 30%. Alcance de ataque e alcance de visão não é tão ruim. Se eu for querer ir para o dano, eu tenho que pegar a velocidade. Porque aqui aumenta o dano dela e depois aumenta a velocidade de ataque. Os dois são muito interessantes. Armadura, velocidade... Eu poderia pegar essa velocidade de ataque? Velocidade de carregamento da arma. Pelo que eu pesquisei recentemente é o quão rápido ela troca de um zumbi para o outro. Depois que ela mata um zumbi e vai começar a atacar o outro é esse tempo. Então, mais 40% não seria uma má ideia. Eu acho que vale a pena eu pegar essa velocidade de carregamento porque vai abrir vida. E depois aumenta aqui dano e velocidade, o que são duas skills boas. Mas a vida ela é interessante porque se a gente começar a enfrentar arpias com ela... Eu não sei se a gente vai enfrentar arpia com ela agora. Mas se a gente enfrentar arpia com ela, a gente vai precisar de vida porque a arpia ela corre muito rápido. E aí a gente vai acabar demorando para matar e a gente precisa de um pouco de vida inicial para segurar as arpias. O outro dano está desse lado, tem armadura pelo caminho, tem vida também pelo caminho. Então a gente pode seguir dessa maneira depois. Eu não sei quantos pontos eu ainda vou conseguir pegar com ela. E aqui tem velocidade, armadura e mais dano para pegar seguindo esse caminho futuramente. Mas eu acho que eu vou pegar primeiro a velocidade de carregamento da arma. Porque não tem nada muito melhor do que isso. Eu poderia pegar velocidade de ataque para esse nível, né? Porque velocidade de ataque, querendo ou não, vai aumentar o nosso DPS também. Eu vou pegar o carregamento, vai. Eu tenho o pressentimento que isso aqui vai me ajudar mais. Mas como sempre em The Air Billions, meus pressentimentos estão errados. Espero que dessa vez não esteja. Ok, bora para a fundição. Eu não faço ideia de que tipo de zumbi a gente vai encontrar aqui. Porque eu não me lembro de ter nenhum zumbi relacionado com o calor. É... Não sei. Espero que não apareça um mutante aí dentro. Antes da gente abrir... Deixa eu ver se não tem algum item aqui. Porque da última vez que eu... Eu entrei numa missão com a Caliope. Eu fiquei procurando... Caramba. Realmente ela troca de alvo mais rápido. Eu fiquei procurando aquele último itemzinho dos 30 de tecnologia, né? E eu tinha achado... Ele estava no canto do mapa. Eu cheguei a falar, olha o item lá. E depois não fui pegar. E fiquei procurando o item pelo resto do mapa. Inclusive, vocês falaram isso nos comentários. Eu fui trouxa. Então agora eu tenho que olhar o mapa para não esquecer nada. Vamos ver o que tem aqui. Atenção. Metal líquido derramado por despejo de contentores causados por infecção. Não entrar de maneira alguma. Então a gente faz o que? A gente vai embora? Acabou a missão? Acabou o vídeo? Não, né? A gente tem que encarar. A gente mata todo mundo aqui com dois hits. Então não tem problema. Deu para ver um zumbi aqui. Não sei se é um corredor ou não. Sala de geradores. Atenção. Geradores de energia em operação. Mas a gente sabe que dentro dessa sala tem o zumbi. Porque eu já vi ali. Então vamos ver a outra primeiro. Alto forno. Temperatura atual de 53 graus Celsius. Pelo meu conhecimento em metalurgia, esse alto forno aí está frio. Vamos olhar mais para cá. E tem uma coisa que é bom a gente fazer é procurar por outras portas antes de sair abrindo a primeira que a gente encontra, né? Porque vai que a gente encontra uma porta aí com uma metralhadora, alguma coisa que ajuda a gente. Não sei. Tem ainda uma galera. Eu não quero gastar o barril agora não. Não é zumbi suficiente aqui. Não é nem corredor nem nada. A gente está atacando bem rápido. Deixa eu botar o menu de volta aqui. Está me dando agonia não olhar para ele. Parece um corredor bem longo. Vem cá primeiro. Pega isso aqui. Granada. Eu não quero gastar ainda. Apesar de ter uma galera. Eu não acho que gastar seja o ideal. A gente poderia atirar naquele... Agora sim. Porque tem três barrios aqui. Então eu posso guardar um para colocar na porta. Vi zumbi correndo ali. Tá, então dentro... Dentro desta sala à minha esquerda tem zumbi corredor. Deu para ver a sombrinha ali. Por enquanto a gente pode atacar numa boa. De vez em quando eu ataco um barril ou outro para ajudar, né? A gente pode dar a volta aqui. Fazer o mesmo esquema. Eu acabei levando dez de dano ali, mas eu acho que valeu a pena. Veio o corredor. Ou melhor, corredor, né? Está vindo mais um. Não tem problema. Vim um, está bom. Três tiros. É, agora eu já não sei se eu devo voltar e abrir a porta lá ou se eu devo continuar por esse corredor, né? É, está terminando. Parece que a sala... O corredor da instalação termina aqui. Então vale a pena a gente puxar até aqui. Não tem mais tantos zumbis assim. A gente pode voltar. Temos bastante espaço para kaitar esses corredores. E agora a gente consegue matar de boa dois corredores antes deles chegarem na gente. Eu não acho que esse era o caso antes. Porque a gente troca de alvo bem mais rápido. Tem mais um ali. Tem mais dois. Ok. Esses armários. Item. Item. Ok. Um medkit e mais duas granadas. Estou gostando. Centro de operações. A CES foi bloqueada pelo exército para conter os infectados mais perigosos. Mais perigosos. Eu não sei o que vai sair daqui. Eu acho que eu prefiro abrir o alto forno primeiro. A porta... De baixo. Tem como pegar? Vamos pegar e vamos colocar aqui na porta. Porque agora a gente tem o barril e tem granadas, né? Se algo der errado... É essa mesmo. Não parece ser tão perigoso assim. Alguns corredores, mas nada grave. Dá para a gente cair e está de boa. Esse é o tipo de mapa... Que talvez a gente encontre ajuda. Outros soldados e coisas assim. Até porque... O jogo disse, né? Que era uma instalação que ainda estava funcionando e tudo mais. Então eu não me surpreenderia de... Encontrar... Soldados que possam nos ajudar aqui. Como é que é isso? Zumbi andando... Opa! Zumbi pega fogo. Tá, isso aqui ajuda. A gente pode... Chamar eles assim... E ver eles pegando fogo? Muito bom. Esses aqui também estão... Querendo... Um pedacinho da Calliope... Mas eles não tem como passar? A questão é... Como é que eu faço... Porque aqui tem mais sala e parece que tem mais zumbi. Definitivamente se eu for aqui eu tomo dano, né? Não parece que tem nenhum tipo de painel que... Sei lá... Limpe esse... Esse ferro-guza de alguma maneira, né? Porque na última missão lá tinha um painel que ligava e desligava a eletricidade. Então agora... Eu estou atento a todos os detalhes. Eu queria conseguir... Chamar o pessoal aqui à minha direita. Quanto mais zumbi eu atrair para o aço incandescente, melhor. Ok, aqui tem mais uma galera. Eu acho que eu vou ter que limpar na mão. Porque não tem como eu levar eles para o aço. Tá bom. Enquanto eu estiver vindo... Aos poucos... É perfeito. E aí todo zumbi que a gente consegue... Chamar para passar no aço... É menos trabalho que a gente tem. Ok. Mais dois. Tem um item ali em cima. Por falar em item... Eu acho que eu ainda não olhei essa sala com mais calma. Não vejo nada. Tá, vamos em direção ao item, que é para eu não esquecer do item. Aqui dá para a gente continuar matando. A gente consegue matar uma galera antes dos zumbis chegarem na gente. Tudo porque ela está trocando de... De alvo bem mais rápido do que antes. A gente dá essa voltinha aqui. Opa, tinha um vindo atrás de mim. Ah, eu estou preso. Estou preso. Calma. Ataca. Dá a volta nos zumbis. Corre para a porta. A gente levou mais nove de dano ali. Ou dez. Estava em 68, né? Foi para 59. Outra coisa que eu também preciso ficar atento, né? Minha vida. Porque na última missão eu tomei um choque e eu nem vi que eu tinha levado choque. Fiquei andando por aí com um de vida. E o Magic Kitchen na mão. Opa. Ok. Ok. O item eu já peguei, né? Aqui tem outro. Ali tem mais um zumbizinho. Vamos matar o cidadão. Aqui tem outro. Tudo limpo. Ainda estamos com as quatro granadas, o que é excelente. Aqui talvez dê para a gente usar um pouco do aço derramado. Nossa, a sala continua para cá. A sala é imensa. Eu não ligo se os zumbis vierem aqui por baixo, né? Porque eles vão pisar no negócio. Ok. Não tem nenhum zumbi atrás de mim, o que é ótimo. O Caliope está andando muito para frente, não estou gostando. Chegar para trás. Ficar aqui assim, porque os zumbis vêm em linha reta. Ah, eles não pegam fogo, né? Aparentemente esse aço aqui não queima. Se eu pisar, eu morro, né? Mas os zumbis pisaram e não deu nada. Para onde que a gente vai? Essa sala é muito larga. Não tem item aqui. Vamos voltar. Pelo outro lado, para os zumbis se queimarem um pouquinho. Não, é só um que veio por aqui. Tem que tomar cuidado. Eu não posso sair correndo muito aqui, porque... Todo mundo aqui é corredor. Se eu simplesmente ruxar, vai começar a vir corredor de todos os lados. E... Não vai ser muito legal, né? Ó. Está vindo uma galera. Vamos subir aqui. E esses zumbis, eles não tem como me pegar? Aparentemente, não. E eu também não tenho como chegar ali, né? Então, não vai ter item nessa área. O único bom disso aqui é que eu vou atirando e vou chamando outros zumbis. Por causa do barulho. Só que essa parte da sala não tem saída, então... Vai ser melhor se eu não ficar aqui muito tempo. Ok. Ok. Mata ali, mata aqui. Tá, tem zumbi vindo pelo outro lado. Eu tenho que chegar para trás, senão... Eu vou ficar encurralado, né? Muito perto. Está muito melhor de matar corredor agora. Vamos voltar um pouco. Vai ser meio que... Uma boa perda de tempo se não tiver itens nessa área, né? Porque eu estou limpando isso aqui tudo e até agora... Só tinha o quê? Dois? Eu não preciso nem correr daqui. Caramba. A Kalil está matando muito bem. Perfeito. Só mandando bala. Não é ok. Melhor a gente chegar um pouco para trás. Porque pode estar vindo zumbi de longe. Como é o caso da cidadã ali. E para esses zumbis que vêm assim de muito longe... Chegarem por trás da gente é bem fácil. Um morreu ali no fogo. Esses aqui estão dando a volta. Tem uma caixa de itens, só que sem o item. Ali tem um buraco. Eu não estou levando dano de fogo. Então eu posso ficar nesse ponto. Mas vamos tomar cuidado, né? É, eu acho que eu vou ter que ir ali, né? Ver o que tem naquele lado. Não estou sendo cercado? Não, não estou sendo cercado. Vamos com calma. Aqui... Não, não é um item. É só uma caixa de item. Ah, aqui vai dar no final do corredor onde a gente estava. Ok. Talvez seja melhor abrir a porta. Porque aqui é mais fácil de kaitar, né? Do que a área do aço derretido. A zumbi ali fez um sinal de ataque, mas não pegou. Claro. A gente já abriu bastante a área da instalação aqui, né? Da fundição. O que é muito bom. Adianta o nosso trabalho. É, eu deixei levar o dano porque eu sou trouxa. Tá. Não tem nada pra cá. Isso não é um item. Isso não é um item. A gente tem que começar a descer. Então... Vamos descer e limpar os outros lados, né? O que é o Empire? Muita hora! Eu estou na hora! 50 de vida ainda está de boa. Não precisamos de medkit ainda. É só não pisar no aço a 53 graus Celsius. O que não faz o menor sentido. Você pisa num... Num negócio a 53 graus Celsius, ele nem derrete seu tênis. Sua bota. Sei lá o que você está usando, Calil. Se fosse 530 graus Celsius, aí sim, tudo bem. Até porque o aço fica incandescente assim a... Mais de 900, eu acho. Ou mais de mil. Agora eu não lembro. Mas é uma temperatura bem alta. Não é... Definitivamente não é 53 graus. Ok. Tem um vindo por trás. Tem dois vindo por trás. Vamos voltar um pouco mais. Eu ainda não quero gastar as granadas. Até porque a porta lá falou que tem zumbis especiais. Sei lá que zumbis são esses. Mas pode ser gordão. Eita, tem mais sala aqui pro lado, pra baixo. Tá vindo uma galera. Tá vindo uma galera no fogo. Ok, excelente. Os que estão aqui, a gente mata. Não. Volta. Vai ficar encurralada aí à toa, Calil. Ih, rapaz. Melhor a gente voltar antes, né? Tá vindo zumbi pelos dois lados. Eu poderia correr, passar pra cá, porque os zumbis vão seguir em linha reta, né? E isso aqui acelera o nosso trabalho de... Limpar. Opa! Ficou um pra trás. Me deu um susto. Ainda bem que... Ela bateu, mas não contou o dano, né? Que a gente tava afastando. Tá vindo uma galera maior. Se eu vier pra cá, eles queimam. Esses aqui, a gente dá a voltinha. Não vou levar pra lá, porque eu acho que é mais rápido a gente atirar neles aqui. Agora que a Calil obtém... Mais poder de fogo. Mas definitivamente todo esse aço derramado está ajudando. A vontade é de sair correndo pelo mapa e puxar o máximo de zumbi que eu puder. É, quatro zumbis não foram lá muitos zumbis. Vai pra lá, zumbi incandescente. Vindo na minha direção. Isso aqui é um item, então vale a pena eu ir ali. Só que quando eu for, os zumbis vão dar a volta em mim. Só que a gente corre mais rápido que eles. Mais duas granadas. Ok. Vamos esperar aqui. Matar mais um pouquinho. Caramba, essa parte é muito grande. Em compensação, é a instalação inteira, né? Quando a gente limpar... Esse alto forno aqui... Basicamente a gente terminou a missão. Eu peguei ele e peguei... Ah, era a granada. Agora eu chamei uma galera maior. Aqui não tem problema. Aqui a gente chama mais uma galera. E a gente vem... Pra esse ponto, né? Que a gente já... Viu que aqui é um ponto bom pra gente... Atrair os zumbis pro fogo. Ou pro aço derretido. Mas nem todos eles vieram, né? Esses zumbis são espertos. Tão vendo o aço incandescente ali falando. Não vou não. Eu posso fazer isso. Que vai explodir se eu tacar uma granada nela. Que não seria uma ideia... Ruim pra se tentar. Mas eu não quero gastar uma granada ali à toa. Chamar mais uma galera. A gente dá a volta no fogo. Vem pra cá. Mata esse. A Kaliope atirou pro outro lado. Tem zumbi incandescente correndo atrás de mim. Que não é uma boa ideia. Do nada a Kaliope voltou ali. Ok. Mata essa que tá vindo na sua direção. Mata a outra. E vamos pra cá. Tem um buraco ali. Uma caixa que não tem item. Mais uma galera. Eu acho que ali compensa uma granada, hein? A granada não pegou legal. Ainda tá vindo uma galera atrás da gente. O que não é uma ideia. A gente pode correr pro fogo. Ó. Correr em volta do fogo. Os zumbis pararam de vir. Que é meio triste. Perfeito. Ok. Eu tô 42 de vida. Como eu só encontrei um medkit nessa fase, eu não vou usar ainda. Vamos sair. A gente dá a volta aqui. Fica guardando essa posição, porque os zumbis eles dão uma freadinha na hora que eles fazem a curva. Então dá pra matar todo mundo ali de boa. Esse aqui pisou no negócio incandescente e não sentiu nada. Continua andando de boa. Seria melhor a gente deixar a Kalilp focada no alvo de força, né? Porque se tiver zumbi forte aqui, eu quero que ela priorize. Tem uma caixa aqui com item. Uma galera. Zumbi atrás de mim? Não. Mas tem uma corredora vindo aqui. E tem uma corredora atrás de mim. Ok. Vambora. Vambora. É, aqui a gente mata todo mundo também e é mais rápido do que correr lá pro aço. Pelo menos eu acho. Mata ali, mata aqui, mata aqui, mata ali em cima. E mata esse que veio do buraco. Até que essa missão tá indo melhor do que o esperado por enquanto, né? Até aparecer o capeta em forma de zumbi pra matar a gente. Eu tenho que ir lá no item. Não posso esquecer do item. Não vamos fazer igual o último episódio. Para os humanos. É um brilho. Pegar um pouquinho pra trás. Restar em paz. Okie dokie. Alguém atrás de mim? Não. Vamos continuar pra cá. Ah, tá aberto aqui. Restar em paz. Vamos lá. Que barulho esquisito de metal rangendo. Vamos limpar o buraco porque os bichos aqui estão começando a dar a volta. Estão começando a me encurralar, né? Não é legal. De qualquer maneira, eu tenho que limpar essa área porque tem um item ali. Uma galera. Opa, zumbi vindo por trás. Será que aqui vai funcionar? Queima. Nem todos eles pegaram fogo. Passe minha lida. Passe de cegue. Não tem medo. Okie. Passe isso. Vamos lá. Bulzei. Vamos pegar o primeiro item antes que eu esqueça. Essa caixa não tem nada. Matar os últimos dessa sala. Se bem que eu não sei quantos tem ali no buraco, né? Parece que foi por aqui que os zumbis entraram na instalação. Não sei como eles quebrariam um muro desse tamanho, mas conseguiram. Opa, tem mais um ali. Parece que esse buraco não leva a muitos locais. Tem nada pra cá. Opa, medkit. Valeu a pena ter vindo pra cá. E mais duas granadas. Perfeito. Agora eu tô com sete granadas. Dá pra gente gastar algumas, né? Pra ajudar a limpar essa sala um pouquinho mais rápida. A gente pode gastar umas quatro e... Ficar com três. Caso apareça algum bicho... Mais sinistro. Eu não sei por que que uma fundição guardaria granadas, mas tudo bem. Ainda mais nessa quantidade. Tem um buraco ali embaixo. Quase que eu pisei no... Opa. Vamos nos afastar um pouquinho. E... Por aqui não. Por aqui não. É, vamos vir pra cá e usar um pouquinho do aço. Caraca, o zumbi passou pelo... Zumbi imortal. Passou pelo negócio fumegante e não pegou fogo. Tá, eu vou usar... Um medkit aqui porque... Excelente ideia, senhor. A vida passou da metade. Agora a gente conseguiu o segundo, né? Então não tem por que... Eu economizar tanto assim. Ali tem um buraco. Tem um item ali em cima, então... A gente tem que ir pra lá. Parece que a sala está... Terminando, por assim dizer. Bem que não é uma sala, né? Pelo tamanho é mais um galpão. Mais duas granadas. A fundição mais bem... Armada que eu já vi. Eu até entendo... Uma fundição ter granadas num apocalipse zumbi. Mas não tinha como as pessoas saberem que o apocalipse zumbi ia acontecer. Elas botaram a granada aqui antes do apocalipse começar. Vale a pena uma granada? Vou correr pra lá, vai. Vou dar mais alguns tiros assim pra continuar chamando os zumbis. E vamos dar a volta aqui no fogo. Tá, até agora nenhum ponto de império. E quase metade dos pontos de pesquisa a gente já achou. Aqui pra cima não tem nada. Vamos continuar limpando aqui pra baixo. Eu já peguei aqui. Chama mais uma galera. A gente pode dar a volta... Por aqui. Vai queimar mais uns zumbis. A gente chama mais uns. Dá a volta de novo. Atira pra eles continuarem vindo na minha direção. E morreu todo mundo. Muito eficiente. Dá pra fazer o mesmo esquema aqui, né? Ah, zumbi incandescente. Afasta. Afasta. Eu não quero... Eu realmente não quero levar dano agora que eu tô com a vida cheia e só tenho um medkit. Não parece que o nosso objetivo esteja para esse lado, mas eu acho que compensa tacar uma granada ali, né? Porque a gente tem nove. Perfeito. Vamos lá. Sem delay. Vem, tô aqui. Vem, vem, vem. Brincando de pique-pega com zumbi. Eu não tenho mais o que fazer nesse apocalipse. Ok. Limpamos essa área. A granada parece que foi... Bem eficiente, né? Ainda tem uns ali. Nada nesses... Nessas panelas de ferro guza. Tem um buraco. Aqui... Nada. É, definitivamente, o nosso objetivo não vai estar do lado de fora da instalação, né? Mas talvez tenha mais medkit, mas... Mais granada ou alguma coisa assim. Aqui pra baixo não tinha como passar, né? Não. Então vamos seguir... Aqui pra cima. Será que isso aqui vai dar a volta em toda a instalação? Perfeito. Se der, eu vou ficar com preguiça. Mas... Tem pouco zumbi, né? Então a gente consegue... Progredir bem rápido aqui. Colocar com comando atacar, porque pode ter um zumbi escondido. É, não deu em nada. Aqui tem mais dois. Vamos continuar. Enquanto tiver pouco assim, tô de boa dar a volta aqui. Pra quem sabe encontrar mais coisa. Aqui tem um pouquinho mais. Opa! Tem uma entrada aqui, ó. Não tem como a gente entrar, acessar essa parte por aqui. Talvez pela sala que eu não abri ainda tenha como chegar aqui em cima. Mas definitivamente aqui é um caminho. Deixa eu seguir pra trás, porque... Tá vindo uma galera. Eu vou voltar. Opa, tem um item aqui que eu deixei passar, hein? Se bem que eu já olhei toda essa área. Hum. É, eu vou voltar pra, obviamente, pegar o item. E eu acho que eu vou pra essa porta agora. Eu não sei se eu quero ir pra lá de uma vez. Porque foi esse visor que falou dos zumbis especiais, né? Pode ser que tenha zumbis especiais ali. Vamos vir... Pra cá. E aí depois... Direto pra porta lá em cima. Só tomar cuidado pra não pisar no aço. E pra não... Abraçar zumbi. Muito bom. Basicamente, os 30 de tecnologia que eu esqueci desse mapa, eu acabei de achar. Então, dessa vez, eu acho que a gente não vai esquecer nada. A gente vai poder usar esse galão, né? Tinha mais galões nessa sala? Eu acho que não. Pelo menos, eu acho que não seria uma boa ideia colocar... Barris de... Barris explosivos... No mesmo lugar que aço incandescente, né? Geradores em operação. Entra, dá uma olhada e sai. Se bem que tá de boa aqui. Não acredito que isso aqui vai ser mais uma sala gigantesca. Nem tem um item ali. Afasta um pouquinho. Eu esqueci de colocar com... Pra ela andar com o quê, né? Ela não atirou no barril. Ela foi pra pegar o barril. Rupa minha. Agora eu não quero mais explodir barril nenhum. Fiquei com raiva. Ok. Não vejo itens nessa parte... Inferior da sala. Mas tem mais sala pra lá, né? Só que eu quero matar esses daqui primeiro. Pra não correr o risco deles darem a volta... Pelas minhas costas quando eu tiver mais lá pra cima. Ok. Compensa uma granada aqui pra meia dúzia de zumbi? Acho que não. A gente atira. Bem que não é meia dúzia, né? Muito bom. Muito bom. O que que temos aqui? Escritórios e manutenção. Horário de funcionamento. Das sete às vinte e quatro. Pessoal trabalha pra caramba, hein? Mais duas granadas. Perfeito. Aqui deve ter zumbi de eterno, né? Escritório. Pior que ele nem veio pra cima. Ele ficou só olhando. O nosso artefato não está aqui. Tá viva ainda. Ah, meu Deus. Eu vou ter que tacar a outra. Eu fui pelo lado errado. Ele ia me encurralar aqui. Tá. Aqui deve ter bastante loot pra gente. Esse armário não é. Esse armário não é. Essa caixinha é. Tô vendo as pontas de império aqui. Que são geralmente joias, moedas e coisas assim. Candelabro. Não sei porquê, mas é também. Livro no chão. Nada nesses quadros. Os armários também não tem nada. Nada na mesa. Acabou? Opa. Tem um livro aqui do meu lado. O que é isso? Tudo bem. É, parece que eu peguei tudo. Mais uma rápida... Olhada. Não tem mais nada brilhando. Tá, então essa aqui é uma sala... Sem saída. E o caminho era realmente pra lá. Vamos lá. Não tem medo! Vamos voltar pra lá, então. A pergunta é... O que é que causou esse desmoronamento? Porque seria muito mais fácil pra gente fazer a missão... Se a gente pudesse passar por aqui, né? Mas desmoronou essa entrada. O que fez a gente ter que dar a volta pela fundição. E não tem problema a Calliope andando aqui... Porque se ela ver um zumbi, ela vai atacar. Eu mandei ela ir pra lá com o comando do Q. Então eu espero que tenha uma boa razão pra isso aqui ter... Desabado. 240 de 400 e 60 de 190. Então ainda tem bastante ponto pra gente pegar. Deve ter mais umas duas salas aqui. Grandes. Tô com medo é só dos zumbis especiais. Opa! Zumbi de terno ali. Vamos gastar uma granada. Opa! Ali eu ainda não peguei, né? Não vamos esquecer do item lá em cima. Quantas balas pra matar? 2, 3, 4, 5. Caramba! Deu pra matar... Dois zumbis de terno antes deles correrem... Antes deles chegarem nela, né? Eu acho que esse tempo de recarregamento lá que a gente melhorou... Não é só pra trocar de alvo, mas também é... O delay. Vamos dizer assim, o... A velocidade da animação dela. O tempo entre um tiro e outro. Tá vindo uma galera. Infelizmente não compensa atacar a granada aqui. Pra matar 5 zumbis? Não obrigada. Great. Ataca! Nice. Got it, chief? Sure thing. Vamos cair, tá? For the Empire. Die! Sure. Agora a gente vai embora pra ganhar bastante distância e mata os dois. Ataca! For the humans. Tudo bom? Mas seria... Melhor se eu conseguisse entrar na sala... De uma vez só. Pra poder puxar todo mundo, né? Aí sim vai compensar jogar granada. Porque se eu entrar aqui... Eu corro o risco de não conseguir sair direito. Olha o problema. Nosso soldados estão em problema. Olha o problema. Claro. É, agora compensa atacar uma granada ali. Não é problema. Vamos lá. Vem, galera. Que eu preciso de vocês... Reunidos. Pra gente começar o show... De fogos de artifício. Então não chega muito perto. É, tá bom. Já dá pra atacar a outra aqui. Ai. Cinco golpes, Max. Você tá louco? Atirei nele três vezes. Fui pra cima. Tava achando que era o corredor normal. Pra o Império. Ó. Tá, a gente ainda tem dois Magic Kits... Porque a gente pegou mais um... Recentemente. Eu nem sei onde eu peguei. Eu acho que foi nessa caixa aqui em cima. Mas deu pra dar uma boa limpada na... Na sala aqui. E o artefato tá ali pra gente. Então não tinha mais duas salas. Tinha só uma sala bem grande. Então se essa aqui é a última sala... Eu posso gastar minhas granadas. Uma granada pra matar dois zumbis. Que desperdício. Vamos começar a fazer a limpa aqui. De vez em quando eu passo o mapa num item, né? E todos eles brilham. Pra... Eu não sei se isso é intencional do jogo... Pra dar uma dica de onde é que estão os itens. Mas de vez em quando você fica passando o mouse assim... Brilha o item lá em cima. Vem você. Objetivo da missão. O nosso bom e velho... Quadradinho nuclear. É, vamos roubar a pintura. Vai ser ponta de império. Pra gente poder entregar lá pro... Quinto screen. O livro também. Medkit. Tá faltando dez pontos aqui. A pesquisa a gente completou. Muito bom. Tá. Opa, uma garrafa. Levar um vinhozinho pro imperador. Pronto. Então a gente pegou todos os pontos de império. E todos os pontos de pesquisa. A gente só precisa meter o pé. Vambora. Ah, ela não vai. Usar o medkit, porque afinal de contas... A missão acabou. Não acho que vai ter nenhuma surpresa até a gente chegar na saída. Porque eu limpei toda a instalação. Só sobrou realmente os zumbis lerdos. E eu mandei a Kalilp correr lá pra saída. Usando o comando do Q, né? Então... Se tiver alguém na range, ela ataca. Finalmente um vídeo. Onde eu consigo passar uma missão sem problemas. E onde eu não morro numa missão do herói. Faz... Faz muito tempo que eu não tinha esse sucesso todo. Eu fico até esperançoso. Cadê a Kalilp? Tá chegando. Vamos levar o barril pro Quinto Scrane também. Não sei porque que ele vai querer, mas vamos pegar pra ele. Ok. Mil de pontuação final. Você completou com sucesso a missão exploratória. A fundição. Tudo certo aqui. Eu acho que não vai abrir nenhuma missão nova, né? Porque a posição do mapa não... É, realmente. Não... Não tinha pra onde abrir missão nova. Mas é isso aí. Deixa eu abrir. Antes de terminar o episódio, vamos ver aqui. Tá. Agora eu não lembro... A essa. Porque essa aqui foi da missão lá do... Do choque. Então essa aqui é o jornal novo. Então eu vou deixando o jornal aqui pra vocês lerem e acompanharem a história. E vou encerrando esse episódio por aqui. Deixe seu like no vídeo. Se gostou do episódio ou se tá gostando da série. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.